... que merecem ser respeitados e que precisam lembrar a tragédia que foi PT em Minas. Então nós temos... Fora PT! 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 A missão de revertermos a votação do primeiro turno. Sei que muitos dos senhores aqui trabalharam em prol do deputado estadual, federal, que representa a cidade. Mas agora nós temos que trabalhar única e exclusivamente em prol do nosso candidato a presidente. O futuro do Brasil está aqui nas mãos das pessoas que estão nessa sala aqui hoje. O que acontecer no Brasil nos próximos anos depende daquilo que nós fizermos nos próximos 15 dias. Nós precisamos trabalhar arduamente, pedir voto a voto, refrescar a memória do mineiro de como foi trágico a gestão PT aqui. E lembrar também como foi trágico aquelas pessoas que eles estão escondendo. Cadê a Dilma na campanha do presidente, não? Cadê o Pimentel aqui de Minas na campanha do presidente, não? Se riu também. Então, fica muito claro, eles não mostram aquilo que fizeram. Mostram só a mentira que tanto fazem. Conto com vocês, dia 30, temos de colocar esse homem na presidência. Obrigado.